O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Esquente Cruz, lança a versão atualizada de livros sobre prisão cautelar. Prisão cautelar, dramas, princípios e alternativas, traz discussões sobre institutos do direito penal brasileiro para contribuir com a atuação de quem lida com a liberdade humana. O livro é uma edição atualizada com dois novos capítulos. Um trata da multação constitucional promovida pelo STJ e o outro discute as audiências de custódia. Para enriquecer as análises, o livro traz ainda julgados recentes dos tribunais superiores. O livro procura abordar os princípios que informam o tema, algumas premissas relativas ao sistema penitenciário e um foco muito grande na possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, que foi uma novidade trazida há cerca de cinco anos. O tema é muito atual, né? Talvez mais do que nunca na história do Brasil, esse assunto tenha sido tão debatido, tanto nos tribunais quanto também na sociedade. Ministros e diversas autoridades do direito compareceram ao lançamento e destacaram que a obra é uma importante contribuição para o mundo jurídico. Uma obra de grande valia para a execução dos nossos trabalhos, que nós estamos esperando há muito tempo. Nós temos que ter mais doutrinadores na área penal. A prisão cautelar hoje é um tema bastante discutido e de grande utilidade na área do direito penal. Por isso que essa contribuição enriquece o mundo jurídico. No livro, o ministro Rogério Schiette defende que existem meios igualmente eficazes e suficientes para cumprir o papel tradicionalmente destinado às prisões cautelares, mas com menor custo individual e social. O ministro Rogério foi muito feliz em lançar esse livro, até porque ele vai conciliar a experiência dele como Ministério Público e a experiência dele já como julgador. Eu tenho certeza que já é um livro fadado ao sucesso e estou muito feliz que o ministro Luiz Schiette esteja compartilhando isso com todos os que atuam na área do direito penal. Vai servir para orientar professores, estudantes, advogados, juízes, inclusive a nós, seus colegas aqui do STJ. Vai poder contribuir muito para uma discussão que o Brasil começa a fazer hoje e que os países europeus já estão fazendo há algum tempo.